Olá, pessoal! Neste vídeo de hoje, vamos ajudar você a montar o seu próprio quadro de rotinas. Vamos lá? Primeiro, você precisará de um quadro para colocar suas atividades. Caso você já tenha algum, pode utilizar, mas se caso você não tiver, pode montar o seu. Para montar o seu quadro, você pode utilizar vários materiais. Pode ser papel, papelão ou cartolina. Quando precisar cortar os materiais, lembre-se sempre de estar acompanhado de um adulto. Monte um retângulo. Ele precisa ser grande o suficiente para que você veja com clareza as atividades que precisa executar. Dentro deste retângulo, faça quatro linhas na horizontal. E o espaço da primeira linha pode ser menor, porque ali será onde iremos colocar os dias da semana. Depois, faça cinco linhas na vertical. E se quiser incluir os fins de semana no seu quadro, traça em sete linhas. Você pode decorar suas linhas com durex colorido, com barbantes ou fitinhas de papel. E ele vai ficar mais ou menos assim. Feito isso, agora iremos começar a preencher o nosso quadro. Na primeira linha, coloque os dias da semana. Na primeira coluna, coloque o horário do dia. Quando você acabar, ele vai estar assim. Agora, vamos preencher com a nossa rotina. Em uma folha de papel, desenhe todas as suas atividades do dia. Com a ajuda de um adulto, corte todas elas em quadrados que caibam dentro dos espaços do quadro. E agora, é só começar a preencher. E aí, gostaram de montar o quadro de rotinas? Se vocês gostaram, compartilhem com a gente como ficou sua rotina. Por hoje é só. E lembrem-se, se cuidem. Tchau! 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau.